A presidente do Supremo Tribunal Federal recebeu hoje de manhã o ministro da Justiça. Eles conversaram sobre a importância em aumentar a troca de dados entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. Na reunião foram tratados projetos do Ministério da Justiça que vão ser lançados em 2017, em parceria com o Supremo Tribunal Federal e com o Conselho Nacional de Justiça. São três temas. Para a questão de adoção, nós estamos com uma minuta de projeto de adoção, de alteração da adoção em consulta pública. A questão de todo o sistema penitenciário para que nós consigamos juntos acelerar o cadastro de todos os dados e todos os presos. Isso é uma iniciativa muito boa da presidente Carmen Lúcia. E questões também relacionadas à questão indígena, para que nós possamos estabelecer, com base nas decisões do Supremo, um procedimento na FUNEC que dê mais segurança jurídica, tanto para os índios, para as comunidades indígenas, quanto também para os agricultores. Então são três tópicos importantes que já a partir de janeiro nós vamos começar a acelerar junto ao CNJ, junto ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia recebeu os presidentes de dez agências reguladoras. O objetivo é articular medidas para melhorar o atendimento ao cidadão e reduzir a judicialização de questões relacionadas aos serviços prestados. Essa é a primeira vez que o grupo se reúne no STF. A ministra colocou que o maior número desses processos estão ligados ao INSS e, na sequência, serviços regulados pelas agências. Então ela quer a colaboração das agências no sentido de criar semanas de conciliação, bem como os dispositivos que possam diminuir esse número de processos hoje pendentes no judiciário. Obrigado. Obrigado.